Chegou no camelô 3x10. Quais os 3? Lembrando que um deles com certeza não vai funcionar, hein? Então você vai comprar 3x10, mas um não vai funcionar. Isso aqui é pra galera mais velha, né? Não é? Tô muito doido? Os mais novinhos não vão entender nada que a gente tá falando aqui. Caraca, o Zé Uzera já mandou na lata ali, ó. Bully GTA San Andreas Resident Evil. Cara, difícil, hein? Falar pra vocês que fiquem olhando pra essa imagem aqui, uma boa meia hora pra decidir. Hoje à tarde eu tinha achado que ia ser GTA, God of War e Mii de Underground 2, que eu acho maravilhoso. Mas, mano, já mudei de ideia. Acho que eu ia ser GTA, God of War e Metal. Não. Sabe por que eu não ia de Metal Gear? Porque eu... Putz, pô. Ah, mano. É GTA, God of War e Final. Final Fantasy. Ted Lay, né, mano? Pô, é um San Andreas ainda. Se fosse um outro GTA... Ah, se fosse um GTA Vice City, eu ficaria um pouco na dúvida. Mas o San Andreas, poucas ideia. God of War, poucas ideia. Aí o Bully, eu acho que eu não pegaria o Bully porque eu já tinha pego o GTA San Andreas. E o Guiozinho é bom também, hein? Aquele ali é o Forbidden Memories, não é? Aquele que era difícil pra cacete. Concordo com o comentário do Bomba Pet. Faltou o Bomba Pet 100% totalizado. E eu vou te falar, muitas vezes eu ia só pra comprar o Bomba Pet. Mas o Bomba Pet, como tinha muita atualização o tempo inteiro dos times e tal, aí eu já ia e comprava só ele. E eu jogava muito Bomba Pet, bicho. Putz, merda. Mas eu ia... Eu certeza é GTA San Andreas e God of War. E se um deles não funcionasse, eu voltava pra trocar. Então, eu queria ir ao Underground pro GTA San. Difícil, hein, mano? Difícil, difícil. Difícil. Eu achei difícil, tá? Guitar Hero com certeza. É, Guitar Hero eu imagino que já estaria em casa, né? É que esses aqui deixam difícil, né? Porque eu acho que você coloca, tipo assim, pô, um Bomba Pet, um Guitar Hero, aí eu acho que já é poucas ideias. Aí ia ser, tipo, os dois e mais um, tá ligado? Ah, inclusive eu queria falar, né? Essa imagem tem um erro, né? Porque assim, ó, você foi no Camelô, tá? Camelô. E esse jogo aqui com impressão original? Ah, me engana que eu gosto, velho. O meu, honrando a live de hoje que estamos aqui jogando em Diablo, vinha tudo escrito 100% Jesus. E vinha o nome a caneta, né? Não era assim? Eu tô muito louco. Essas impressões bonitas aqui, velho. E quando a mídia se virava, ela era roxa. É, mano. Você é louco? Hehehehe. Hehehehe.